Ok, galera. Então a gente já foi com o Electro, com a Estelar e agora a gente vai com Era Venenosa. Contra ele, nosso querido Batimola. Tem que ser no pântano, né? Vamos ver, Yasu. Caraca, você me destruiu, Batman. Essa é sua estratégia. Vai daqui, malandro. Tome. Plantinha amigável, só dá uma mastigadinha só, delícia, gostoso, pau. Tome, Zé Ruela. Era Venenosa, venceu. Vamos brincar, Uefa. Qual vai ser o jogo? Qual o jogo chama? O que dói agora? Começou. Ah, é daqui, ô, cretina. Vem cá. Toma. Oh, Mise. Pesito. Toma. Já era. Era Venenosa, venceu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri